É para mim Seus beusos, seus beusos, seus beusos De Transilvania Efectos, virtudes, complejos Todas suas mañas, todas suas marafrañas Toda cordura que me encandila Ina gozando libertad Tudo, 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 tudo Vida Para ganhar, para perder, para aprender Ou fracassar, com o esforço Todo lograr A todo dar, a todo dar A todo dar É para mim É para mim É para mim Toda sua beleza É para mim É para mim É para mim Toda sua riqueza E sua alza Ai, seus besos de Transilvania, defectos, virtudes, complejos, todas sus mañas, locura, fracura, cordura, que me encandila, que gozando libertades, todo vigila, todo vigila, todo vigila, todo lo vigila, para ganhar, para perder, para aprender a fracassar, con el esfuerzo, todo lograr, todo dar, todo dar, es para mí, 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 toda su belleza, Su riqueza e sua pobreza É para mim, é para mim Suas besos, suas besos de Transilvania Suas besos, suas besos, todas suas mañas É para mim, é para mim É para mim, para toda a vida E para ti É para mim, é para mim É para mim e para ti